O idiota, paga 250 mil dólares pra entrar naquela lata de sardinha, cara. Eu não entendi, cara. E com o micro... com... O joystick do Playstation, é meio mórbido, porque, beleza, o cara vai pro espaço. Eu entendo, tá? O cara vai pro espaço. Pelo menos eu vou ver o planeta. Não é isso, tem uma mega tecnologia. O cara entrar num negócio redondo, tá meio de um bote inflável. Uma cápsula, né? Tipo... Você vai sentado, manja aqueles pisos de academia, meio sarapa, meio... Isso, tatame ali. Nem tatame, aqueles de bolinha, de preta, de borracha. Isso, isso. Tem nem cadeira pra você sentar. Aí você desce meio com um joystick. Só pode abrir pelo lado de fora. Você não acertou uma janelinha que... Pra ver um navio que morreu mil e duzentas, mil e seiscentas pessoas. Que é como aquela energia ser boa, cara. Não tem. Não tem como. Você vai ver o Titanic lá embaixo que morreu um monte de gente? Pra quê? Ver o filme, cara.